E aí galera, mais um vídeo no canal. Bom, agora eu vou começar um vlog pra vocês. A gente tá indo lá pra Eldorado, que vai ter o oitavo Etreo, acho que é assim que fala. É o maior encontro de trilheiros do estado de São Paulo. A gente tá preparando aqui a moto do meu pai. Meu pai vai correr. Tá aqui ó, a mochila de equipamentos dele. Vou te mostrar direito. E daqui a pouco a gente vai colocar a moto na caminhonete e bora pra Eldorado. A gente vai rodar acho que uns 300km. Tá meio longe. Mas é isso aí galera, daqui a pouco eu mostro mais pra vocês. E aí galera, tô saindo aqui do hotel. Não posso falar muito alto, né? Mas então, a gente chegou em Eldorado, umas 3 horas da tarde. Aí a gente foi lá no evento, não tinha quase ninguém. O pessoal tava organizando ainda. E depois a gente veio pro hotel, ele descansou. E agora a gente vai lá pro evento de Willing, que vai ter na pracinha aqui da cidade. O hotel é no centro. Muito top. Amei esse hotel. E é isso aí galera, eu vou mostrar tudo pra vocês lá. É nóis. E aí E aí E aí E aí, rapaz, um abraço para o Roque de Santos. Cadê o Roque? Está aí? Cadê? Ganhei de lá? Rapaz, se for o Roque, é o parceiro das antigas, viu? Ô, meu parceiro! E aí? O Fantasma na pista! Mandando grau! Sem usar os freios, dominou com o rol! E quem gostou do... Agora bora para o evento, está aqui no assinamento do hotel. Passa um posto ali para a galera. Sai, galera, as minhas fotos dele. Galera, em presente... Acho que é para entrar aqui no assinamento do hotel, né? Vem porra para trás! Para o outro lado. Aí, galera, meu pai está se preparando agora. Roda 30 minutos para a largada. Agora está se preparando aí também. Falta um pouco para a largada. É muito fiosa, hein? É! 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 E aí, galera, o meu pai já está com todos os equipamentos. Deve colocar o número dele, que é o 84. O número dele oficial é o 465, né? Mas o número do evento é o 84. Com um dos últimos detalhes... Na volta, eu vou fazer uma entrevista com o meu pai, quando ele voltar. Ele vai falar como foi a trilha. Ó, o óculos. Aí sim. Calma aí, ele está indo lá. Ele coloca na moto lá para a largada. Gente, eu estou muito, muito, muito feliz. Isso aí, galera. Estou muito, muito feliz por estar aqui. Motocross é minha paixão. Agora a trilha. Minha mãe está aqui, ó. Estou uniformizada, fazendo uma propaganda aí do canal. Isso aí, bora? Bora, vamos lá. Show! A galera aí... Meu pai está na equipe Bicho do Mato. A galera é de Manguaguá e Praia Grande da Baixada. Tem um pessoal de São Paulo também. Tem uma menina que vai pilotar. Eu tirei foto com a moto dela. Eu posto aí no vídeo a foto da moto dela. Linda, rosa. Está muito calor. Está muito quente hoje. E aí, mãe? Estão ansiosas para ver o pai na trilha? É uma pena que não dá para ver o percurso, né? A trilha. A gente só vai ver a saída e ele chegando. Mas está valendo. Só esse clima aí. Muito show. Sentiu o cheiro do barro. O tênis do barro. Estava com saudade de tudo isso. O cheiro das motos do estampo. Estava com saudade disso. Ah, eu vou filmar para vocês as motos. Espera aí, espera aí. Vamos lá por aqui. Vamos ver. Agora, as motocas estão se posicionando. Pera aí. É o motocana. Olha. Motocana. Os caras estão montando que até o nome do clube já lembra a cana. Uma gaiola, né? Ela lá curando. Quem acha que é motocube, não. É o motocana está nas canas que os caras tomam. Olha as motocas. Olha a motocana, menina. O seguinte, pessoal. O café da manhã está encerrando. Estão representando as mulheres. Atenção, atenção. Mais 20 minutos. Vamos encerrar o café da manhã. Atenção, pessoal, quem não tomou o café da manhã. Mais 20 minutinhos. Nós vamos encerrar o café da manhã, ok? Coloca a roupa ali, ó. Na foto. Rosa. Show. Linda. A motocinha, né? O que é, meu cara? A foto está largada. Pessoal, menos de 20 minutos para largada agora, hein? Atenção, atenção, galera. Vamos lá. Vamos lá. Oi, galera. Agora o pessoal vai se preparar. Depois do trabalho, nós vamos dar de brinde para as duas marcas de equipe. Galera, muito copos. Tenho vontade de ir. O ano que vem vai ficar muito fácil. Pessoal, não passem a camionete batedora até a entrada da trilha, ok? Até a entrada da trilha não passem a camionete batedora, por favor. Pessoal, não passem a camionete batedora. Também vai ficar muito fácil. Tem um cabinho, tem um cabinho. Tem um cabinho. Mas os carros, é da hora. Aqui é a largada das mãos. Desígnios, rodones. Desígnios, rodones, pessoal. Desígnios, rodones. Eu sei que nem assim. Não há mais. Eu queria falar muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço a todos. E aí galera, saída dos quadriciclos primeiros, para ver se você tem os quadriciclos jifles e os quadriciclos. E aí galera, saída dos quadriciclos, para ver se você tem os quadriciclos. E aí galera, saída dos quadriciclos. E aí 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 Boa, sexta! Sexta! Vai ao sexta! Não tem que ir a gente ver! Na hora! A hora! A hora! Na hora! E aí Caramba, eu tô chorando, sério, eu não sei você antes Tá no sangue Caramba, eu tô muito feliz Porque meu pai tá participando Depois de 10 anos Sem... Sem pegar um outro, pra fazer um outro E tá aí no meio do carro Caramba Não tem palavras Caramba 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 Ai galera, eu tô chegando Meu pai tá chegando também Caramba Eu tô chegando Eita Meu pai acabou de chegar Estourou o cabo da embreagem Meu Deus Que louco Meu pai é muito louco Eita Ó Nossa O pessoal lá Ele tá limpa, quebrou Quebrou o flexível Só foram assim, muito rápido Queimeu a lama, é um trecho Sério? Nossa Você é louco Nossa, as moscas todas Tem muita lama quebrada É, o menino tava passando mal Ele passou, duas pessoas passaram mal Muita, muito pesada Nossa, a mãe foi buscar água pra você A gente viu você passando Eu fiquei uma hora e meia parado Que a mulher descolou A espelada descolar Aí soltei o cabo, né? Mas não funciona Olha essa lama Caramba Ah, grava-te mesmo Não sei 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 Não sei